Música Muitas vezes o que embeleza o nosso mundo é a mão do ser humano, não é mesmo? E é isso que está acontecendo aqui em Itaió. Através das pinturas de artistas aqui do município, pontos de ônibus estão ganhando cores e embelezando a nossa cidade. Está no ar mais um programa que todo mundo gosta. É o Nossas Belezas aqui, na telinha da Rede Web TV. Música A pessoa idealizadora foi Janine Berg. No ano da pandemia ela entrou em contato comigo com essa ideia, que eu achei fantástica. Só que como a gente estava em pandemia, a gente não sabia nem como agir, se podia sair, se não. Então deixamos para esse ano. Levamos o projeto aos secretários e ao prefeito, eles apoiaram, abraçaram a ideia. E aí a gente começou, eu apresentei o meu projetinho para o primeiro ponto e começou. Eu apresentei mais quatro projetos, então eu já estou no terceiro e falta mais um. O primeiro foi aquele da rodoviária, o ponto cordeirosa, né? Ele foi o primeiro desse projeto tão bonito. A minha ideia era de levar alguma coisa confortável para quem por ali passa, quem por ali espera um ônibus ou uma carona, ou para quem só está passando e dá vontade de sentar e fazer uma foto. A minha ideia era trazer essa ideia de conforto para os pontos de ônibus. Tanto que todos os meus projetos são relacionados a conforto de casa. E em todos eles eu trago muita memória afetiva, sabe? De casa de nona, de vó, né? Para quem tem oma de oma, né? E acho que muitas pessoas se identificaram no primeiro ponto com essas memórias afetivas. Eu acho que por isso que ele foi tão bem recebido pelo povo. Esse aqui é um dos que mais tem memórias afetivas, né? Ele é muito especial para mim, né? Não posso dizer que é o meu preferido, eu gosto dos três. Mas assim, memorável é ele. Não posso dizer que é o meu preferido, eu gosto dos três. O terceiro é do Gilberto Gonçalves. Ele pintou lá na Vila Mariana, ele trouxe o tema de escola, né? Sala de aula e aulas, matérias. Ficou muito lindo também. Ficou muito lindo também. Ficou muito lindo também. Aqui no distrito de Passo Manso, a obra de arte foi feita pela Sônia Greenfield e também o Júlio César Barcelos, eles que são alunos da professora Sandra Nazário. Eles fizeram lá no Passo Manso uma paisagem que existe, existe no sítio da Sônia. É uma maneira assim de trazer a nossa arte para a rua, que eu tenho paixão muito grande por arte de rua. E esses pontos eles se encaixam nessa categoria, arte de rua. Porque não é todo mundo que tem a chance de ir para uma cidade maior, um grande centro, ver uma exposição, ver uma arte de algum artista. Então ali na rua está aberto para todo mundo. Então eu sou muito fã dessa arte de rua por causa disso, ela contempla todas as classes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí